Fala queridos, a Graça e a Paz, não se esquece de se inscrever no meu canal agora semanalmente temos colocado conteúdos para edificar a tua vida, para te alimentar e principalmente para renovar o teu entendimento, para que você prove da vontade de Deus aqui na Terra então se inscreve, ativa o sininho e depois dessa grande experiência que você vai ter com o Espírito de Deus comenta, divulga para a gente o que você tem percebido nesse tempo, amém? Eu quem mando, esse é o tema da nossa mensagem de hoje eu cuido de pessoas, eu ouço pessoas, eu oro por pessoas e muitas dessas pessoas falam comigo Marcos, eu tenho pedido para Deus fazer isso, fazer aquilo, para curar minha mãe, para curar tal enfermo e cara, eu paro para ler as escrituras e eu não vejo que é bíblico a gente colocar coisas para Deus fazer que na verdade Ele nos deu autoridade e poder para nós mesmos fazermos se você para para observar lá em Gênesis, quando Deus criou o homem Deus criou tudo que o homem precisava e colocou o homem para governar, para dominar e essa é a vontade de Deus para a nossa vida, é trabalhar em conjunto com o homem não é Deus que faz sozinho, nem somos nós que fazemos sozinhos existe um trabalho em conjunto, o homem, filho, escolhido, herdeiro, cheio da revelação da palavra e um Deus que coopera, a Bíblia nos chama de cooperadores de Cristo nós trabalhamos em conjunto com Jesus se você parar para observar lá em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2 Jesus reúne os discípulos, aí está escrito eu lhes dou poder e autoridade essa palavra poder, ela vem da palavra grega dunamis que significa o poder explosivo de Deus para operar sinais e maravilhas a palavra autoridade vem da palavra exúzia que quer dizer jurisdição, que é um poder delegado é o direito de exercer poder bom, se Jesus me deu autoridade eu posso trazer para você uma figura de uma procuração eu sou cantor e eu tenho um empresário o meu empresário, ele tem direito por jurisdição de me representar em algumas reuniões ele apresenta a minha procuração aonde ele me representa ele pode dizer sim, ele pode dizer não ele pode fechar contrato ele me representa legalmente por meio de uma procuração a procuração é a palavra a procuração é o que saiu da boca de Deus e o que saiu da boca de Deus é eu lhes dou poder e autoridade para curar os enfermos e para expulsar todos os demônios espera aí, então eu não vou pedir para Deus curar quem me rodeia eu vou curar usando o nome de Jesus é exatamente isso eu não vou orar Deus cura Maria Deus cura... não, não, não eu vou usar a autoridade que ele me deu por intermédio do nome de Jesus e eu tenho legalmente a autoridade de representar Jesus fazendo uso do nome que está acima de todo nome lá em Atos 1,8 diz mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra testemunha de Jesus não é apenas ver o que Jesus fez ou ver o que Jesus vai fazer mas é dar sequência àquilo que ele fez vemos em toda a palavra do Novo Testamento Jesus curando os enfermos Jesus alcançando pessoas Jesus resolucionando problemas então ser testemunha de Jesus até os confins da terra é dar sequência ao ministério de Jesus usando o poder e a autoridade que ele já nos deu Lucas 10,19 diz eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o domínio do inimigo e nada lhes fará dano Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas mas ele quis compartilhar conosco o mesmo nível de autoridade que ele tinha representado pelo seu nome tudo o que eu preciso é entender que pelo nome de Jesus eu posso operar milagres pelo nome de Jesus eu posso abrir portas pelo nome de Jesus eu expulso demônios pelo nome de Jesus eu curo os enfermos eu o represento por meio do seu nome em Atos 3,1-7 está escrito certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença que era colocar todos os dias ali para pedir esmola vendo Pedro e João iam entrar no pátio do templo ele pediu-lhe esmola e Pedro e João olharam bem para ele então disse Pedro olhe para nós Pedro não disse olhe para Jesus Pedro estava tão convicto da autoridade e do poder que Jesus tinha delegado para ele ele estava cheio do Espírito porque no capítulo anterior ele recebeu o batismo no Espírito Santo você sabe que tudo que você precisa é ser cheio do Espírito para operar milagres para fazer o que Jesus faria aí ele olha para aquele aleijado e diz ei olhe para nós prata e ouro eu não tenho mas o que eu tenho te dou se levante e ande aleluia nós representamos Jesus ao ponto da única coisa que nós precisamos para operar milagres sinais e maravilhas é o entendimento agora eu tenho poder e autoridade para fazer todas as coisas usando o poderoso nome de Jesus Jesus diz em João 14 e 12 em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e ainda maiores fará porque eu vou para junto ao Pai preste atenção as rédeas da nossa vida estão sobre as nossas mãos eu não vou passar as rédeas da minha vida para um profeta para um pastor para minha mãe para o meu pai eu recebi autoridade e poder para dominar as coisas que estão em minha volta o salmista Davi disse que o céu é de Deus mas a terra é dos homens agora sou eu que exerço poder e autoridade e domínio sobre as coisas que me rodeiam por isso o diabo não pode governar a sua casa o diabo não pode mandar na sua casa utilize essa identidade uau eu represento Jesus assim como a procuração que é onde o meu empresário pode chegar e dizer ei eu assino pelo nome de Marcos eu digo sim no nome de Marcos eu digo não no nome de Marcos assim nós temos autoridade e poder utilizando o nome de Jesus tudo que você precisa é o nome que está acima de todo nome para expulsar o diabo para expulsar a doença e dar continuidade ao ministério de Jesus eu agora olho para você e eu quero te ver em nome de Jesus andando utilizando o poder e a autoridade que já te foi dada ao uso do nome que está acima de todo nome o nome de Jesus que Deus te abençoe pratique essa palavra e compartilhe essa verdade com alguém paz até a próxima e até a próxima Amém.